Fala galera do canal, muito a dois vendo? O Marcelino com mais um vídeo pra vocês E hoje vamos falar de B18 Sports, a marca da Tetaforte Esse modelo aqui é o modelo Strong Aqua Grip É isso mesmo, é o que fala aí o site da B18 Trouxemos pra vocês verem o modelo da luva Que tá diferente um pouco da Strong, modelo antigo Se você quiser dar uma olhadinha Tem vídeo do canal que eu fiz aí, do review e análise da outra luva Que é o do modelo Strong, com corte positivo, beleza? O corte positivo seria costuras pra fora Essa aqui já com costuras pra dentro, mas veio com o mesmo corte Corte gueto, que a gente tanto gosta, tanto comenta pra vocês Então, bora falar dessa luva, top, tá muito legal também Gostei bastante, vai pro vídeo, vai pro canal Fiz grandes defesas com o modelo Strong Vou deixar aí depois, na vida, pra vocês assistirem um pedacinho das defesas Então, já deixa esse like aí, já se inscreve no canal Se você não é inscrito, é claro E bora pro vídeo Gostou da camisa? Tem lingas que são também pro nosso grupo do WhatsApp de camisa tailandesa Vai lá, conversa com o Jack Compre a sua, diretamente da Thailand Isso mesmo, ou da China, não sei de onde vem Só sei que são top de nada Bora lá? Então, vamos lá Bom, galera, olha só Luvinha brava, hein? Achei muito top a construção da luva Veio nesse pacotinho diferente aqui Mas pode ser que venha em outra embalagem Já que eu trouxe os dois modelos pra vocês verem Que um vem nessa embalagem aqui mais simples E essa outra aqui vem nessa embalagem mais top Acredito eu que esse aqui seja um pouquinho mais caro Porque ele é um látex compact grip Eu acredito que seja o mesmo látex que eu usei das outras luvas Da outra luva que eu gostei tanto da B18 Strong Só que no corte positivo Essa aqui é um corte negativo Vou mostrar pra vocês também Essa aqui já veio num látex mais giga grip Tá? Um aqua grip Aqua giga grip Giga aqua Não sei como é que fala Mas é isso aí Um látex não é contact Tá? Mas também é muito top Tanto na durabilidade quanto no grip E eu vou mostrar tudo isso pra vocês aqui Vamos fazer TNT Vamos ver como é que se comporta esse látex novo aqui Da B18 na água Molhada, encharcada Pra gente tirar nossas conclusões E não vou fazer mágica não Quero mostrar pra vocês aí ó Que veio a luva em dois saquinhos plásticos pra você guardar Veio uma embalagem da B18 Sports Não vem nada escrito diferente né Assim, vem umas informações aqui em inglês Que não são irrelevantes Não quero saber E aqui vem a luva galera Totalmente reformulada na questão de palma né Já que vieram agora com um corte negativo Um pouco flat E a maior parte ali na ponta negativa Como vocês podem ver aí no látex Duplo Du É isso mesmo Camada dupla cara Olha só que legal aí A B18 trazendo esse tipo de palma né Em duas, dois látex Látex aqua que é o azulzinho aqui E um látex branco aqui em cima aqui ó Já no negativo Que é a costuração pra dentro Mas também tem um pouco de flat também Que é a costura um pouco pra fora E vamos falar aqui da construção da luva Que veio em peça única na parte do dorso Dá pra postar as proteções de dedo Como eu falei pra vocês No modelo antigo Eu tive que abrir um buraquinho por dentro Aqui ó Nessa parte aqui ó De fora aqui de cima Tá? E passar as talas Eu também Ou você pode abrir aqui em cima Aqui você vai ficar aparecendo um rasgo Por baixo não aparece nada Tá joia? Peça única Não tem costura em lugar nenhum Só mesmo detalhes em 3D Alto relevo aí ó Nesse látex aqui Que ele é sintético natural Mais natural do que sintético Ele é bem macio tá? Muito macio mesmo Diferente de muitos látex Que a gente vê aqui São muito lisinhos Sem gripe, sem nada e tal Esse aqui é bem confortável Bem legal mesmo Por baixo aqui nós temos um micro-mesh E ainda micro-mesh aqui Entre os dedos Tá? Área de abrasão Muito legal com um látex natural Isso é muito bacana Que ajuda no gripe Não perde o gripe nessa área aqui Não né? Se for fazer a pegada Quando é látex sintético Ou borracha Costuma ainda a bola Pegar nesses pontinhos E ainda escorregar Já senti algumas diferenças Nessas situações Venote Pra não romper na parte de cima Aqui ó Muito legal Látex de quantos milímetros? Já medi aqui 4 milímetros de látex Desse modelo aqua Tá joia? Vem com uma cinta de duas voltas Aqui Mais fininho né? Não é tão grossona Mais fininho Lembra muito o modelo beta Deles aí Uma munhequeira Elástica De ótima qualidade Muito boa Gostei Porque ele é bem grossona Parti aqui pra vocês Não usarem pra puxar Porque se quer rebentar Ou rebentar Vai descosturar tudo Recomendo puxar devagarzinho Pela parte do meio Mas aí vai de cada um Um B18 Pode ver que o B18 É bem legal né mano? Aparece aqui É um B Com uma máscara O Batman com os chifrinhos ali O B18 Fez um legal cara Acho interessante Sempre que ele vê um 18 Também você vê Olhando de lado aqui Você vê um 1 aqui Um B aqui Então 18 né? Então 1, 8 Ó o 8 1 Faz o B também Faz uma máscara de Batman Caraca O cara é inteligente Pra cacete E teve marca O pior ainda O logo do cara Que legal Mas é isso mesmo Vamos lá Vamos calçar a luba Silicone interno Tem? Não Não tem silicone interno Esse aqui é um modelo Tamanho 10 Tá galera? Recomendo vocês pegarem Tamanho regular Se você usa 10 Compra 10 Usa 9 Compra 9 Tá? Então Usa 11 Compra 11 20 centímetros Daqui até aqui Compre tamanho 10 Tem 19 centímetros Compre tamanho 9 Tem 21 centímetros Compre tamanho 11 Conforto É uma das luvas Mais confortáveis Que eu já experimentei Você não sente a luva Te esganando Te espremendo Cara Então a luva é braba Construção Conforto Ótimo Nota 10 Aí pro Robert Wall Pra B18 Nesse esquisito Construção Tá muito confortável E você sente Abraçar os dedos Em todas as direções Pra pegar na bola Vamos testar uma bola Vamos ver como é que é O grip Já se menina Sem lavação Sem nada Caraca A gripe Tá muito top Olha isso Cara Mano Mão esquerda Minha mão esquerda É ruim Nossa Tá com muito gripe E eu nem lavei Gripe sensacional Galera Pode comprar Que vocês vão gostar demais A luva é muito confortável Tem muita durabilidade Muito conforto Muito bonita E tá muito parado Ó Vamos falar de preço Esse preço Dessa luva aqui Vale muito a pena Que tá muito top E se você for lá No site diretamente Do Robert Wall Você vai conseguir Comprar essa luva Com desconto Nesse link Vou deixar pra você Na descrição A luva tá saindo R$389 Mais o frete Beleza Mas se você comprar No link Na descrição Você já vai chegar lá Com descontão Do canal Do 2V Beleza Então já aproveita Compre a sua Diretamente no site Que na Real Games Tá saindo R$389 Mais frete E lá no Robert Wall Você vai comprar Com mais desconto Do que aqui Na Real Games Então lá tá mais barato Aproveita Em outubro Novembro Black Friday Do Robert Wall Da B18 Sports A marca tá forte Ó Gripe tem demais Tá com gripe Sensacional Olha só Ninguém faz isso aqui Com a luva Direto do pacote não Muito difícil A luva tá com gripe Pode direto pro jogo Eu já vou testar no tanque Porque o meu aqua gripe É feita pra jogar Mais molhada Mais úmida Do que seca Pra aumentar a durabilidade Mas seca Já tá com gripe Fodástico Cara Gostei Parabéns aí Robert Wall Toca demais Não tem área de personalização Como muitas outras luvas Mas eu acho que Ainda dá pra abordar Alguma coisinha Caso você queira Conforto tá nota 10 Porra Tá muito bom De ficar na mão Assim Luba que você coloca Na mão Já quer logo tirar Essa aqui não Você colocou na mão Quer ficar com ela Aqui o dia todo Porque tá muito confortável Não tá espremer Não tá esmagando Nossa Eu tenho a Big Zod Strong Da outro modelo Tá muito chique Muito top Vou te falar Que esse lipe Tá muito legal Com outra bola Também tem gripe Tem Como se não tivesse Nada Olha Caraca Tá muito bom Gripe Fodástico Lembrando que você tem Dois tipos de cores No modelo Duo Tá O Duo A gente tem Nesse modelo Aqua Que é essa azul Que eu gostei demais Que eu vou pegar pra mim E tem a outra No modelo vermelho Que eu já tenho No meu canal Só que Um flat Tá Essa eu Não tenho Que é com Látex Compact Que é o mesmo Látex da outra Só que porém Com corte já Negativo Costura pra dentro Nas pontas aqui Já usei Já testei Tá a mesma coisa Mesmo no conforto Muito, muito, muito Bom mesmo E eu achei Mais bonita Do que azul Que esse preto aqui Combina mais Nem parece que tem Uma área de abrasão aqui De longe você vê Que parece que tá mais inteiro Então gosto mais assim Mas eu tenho uma já Então essa aqui Vai ficar aqui pra revender Porque senão vou tirar o plástico Mas tem aí Látex contact Tá Quem quiser comprar 399 aqui na Real Games Pra ajudar o canal Se você não quiser ajudar o canal Quer dizer Não precisa ajudar o canal não Se você quiser ajudar o canal Do mesmo jeito Compra lá com o Robert Val Link na descrição Da B18 Sports Pode comprar lá também Que vai estar ajudando o canal Do mesmo jeito Então já segue Nossas redes sociais aí Arroba MB2Veno Arroba B18 Sports Segue aí a Real Games Real Games JF Divide fora Minas Gerais E é isso Camisas do Jack Pode comprar também Linha na descrição Do nosso grupo Do WhatsApp Tamo junto Obrigado mais uma vez Deixa o like aí Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Nós estamos vendo Gostou do vídeo? Gostou da luva? Compre a sua No link na descrição Tchau Valeu Fui 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 Fui